As eleições deste ano serão disputadas com novas regras definidas pelo Congresso Nacional. Elas mexem com o acesso ao dinheiro para a campanha política, com a representatividade por raça e sexo e com a união de forças para encarar o desafio das urnas. Com a volta da democracia nos anos 1980, o Brasil trocou o sistema bipartidário pelo multipartidário. Assim, nos últimos anos, o número de partidos com representação na Câmara dos Deputados aumentou, e muito. Atualmente, os deputados estão divididos entre 23 legendas, mas há 32 registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos políticos contam com duas fontes de recursos públicos para financiar os candidatos, o Fundo Eleitoral e o Fundo Partidário. Enquanto o Fundo Eleitoral é uma das principais fontes de receita para campanhas eleitorais, o Fundo Partidário não é utilizado apenas nas eleições. Pode custear despesas de rotina dos partidos, como contas de aluguel, passagens aéreas e funcionários. Em 2022, o Fundo Eleitoral conta com R$ 4,9 bilhões, enquanto o Fundo Partidário é de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões. A maior parte dos recursos é distribuída entre os partidos de acordo com o número de representantes na Câmara dos Deputados. É consenso entre a maioria dos políticos e especialistas que toda essa fragmentação do sistema partidário prejudica as votações na Câmara dos Deputados e a capacidade de o governo aprovar leis. Mas a ideia não era exterminar as pequenas representações, e sim incentivar a fusão ou incorporação de partidos. Por isso, o Congresso aprovou reformas que acabaram com as coligações eleitorais e criaram a Cláusula de Barreira. Também conhecida como Cláusula de Desempenho, a Cláusula de Barreira limita o acesso das legendas a recursos do fundo partidário e a propaganda gratuita no rádio e na televisão. Para a legislatura, que será eleita em outubro deste ano, a Cláusula de Barreira será de 2% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos nove estados, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada um deles, ou pelo menos 11 deputados federais eleitos, distribuídos em pelo menos nove estados. Esses limites são superiores aos das eleições de 2018 e vão aumentar gradativamente até 2030, Na fusão ou incorporação de partidos, as legendas pequenas podem somar votos ou deputados para alcançar a Cláusula de Barreira. Em 2019, quando o dispositivo passou a vigorar, houve a incorporação do Partido Republicano Progressista, PRP, ao Patriota e do Partido Pátria Livre, PPL, ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB. No ano passado, o TSE aprovou o pedido de incorporação do Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, ao Podemos. E neste ano, a fusão mais recente, a do PSL com o Democratas, criando o Partido União Brasil. PL, PT e PP são atualmente os três maiores partidos da Câmara. Esse ranking foi consolidado no dia 1º de abril, quando terminou a chamada janela partidária, momento em que os deputados podem trocar de legenda para concorrer às eleições, sem o risco de perder o mandato. O PL foi o partido que mais cresceu e se tornou a maior bancada da Câmara. Em segundo, vem o PT e o PP. O União Brasil é a quarta maior bancada, seguido pelo PSD, Republicanos, NDB e PSDB. No ano passado, foi aprovada no Congresso a possibilidade de federação partidária, que é formada por dois ou mais partidos políticos com afinidades programáticas e que se unem para atuar como uma só legenda. A soma da votação e representação dos partidos unidos na federação é usada para verificar a cláusula de barreira. A união entre as agremiações tem abrangência nacional e funciona como um teste para uma eventual fusão ou incorporação, envolvendo as legendas que fizerem parte da federação. Para lançar candidatos, a federação partidária deverá ter o registro deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral até 31 de maio deste ano. A federação deve continuar por, no mínimo, quatro anos, tanto na eleição quanto ao longo de toda a legislatura. A legenda que se desvincular antes do prazo mínimo poderá sofrer sanções, como proibição de ingressar em novas federações ou celebrar coligação nas duas eleições seguintes e utilizar recursos do fundo partidário até que seja completado o tempo remanescente. As penalidades só não serão aplicadas se a extinção da federação for motivada pela fusão ou incorporação de partidos. Nas eleições proporcionais, tanto o partido quanto a federação deverão observar o percentual mínimo legal de 30% de candidaturas femininas. Desde 2018, o Tribunal Superior Eleitoral exige que cada partido reserve pelo menos 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral, para financiar as campanhas das candidatas. O mesmo percentual deve ser considerado em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E também a partir das eleições deste ano, os candidatos negros deverão receber cotas do fundo eleitoral proporcionais ao número de candidatos. Os partidos deverão distribuir igualmente a verba entre as concorrentes mulheres negras e brancas e entre os homens brancos e negros. Outra novidade para este ano é a volta da propaganda partidária em rádio e TV, que poderá ser veiculada apenas no primeiro semestre. O tempo de propaganda leva em conta o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados. Partidos com mais de 20 deputados, como União, PT, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, Republicanos, PSB e PDT, terão 20 minutos neste semestre para inserções de 30 segundos nas redes nacionais e de igual tempo nas emissoras estaduais. Com 10 a 20 deputados, Solidariedade, PSC, Podemos, PROS e PTB terão 10 minutos. Até 9 deputados, PSOL, Novo, PCdoB, Avante, Cidadania, Patriota, PV e Rede terão 5 minutos. Uma lei em vigor desde outubro do ano passado também cuidou da distribuição das sobras eleitorais, que são as vagas não preenchidas nas eleições proporcionais depois da divisão dos votos pelo número de cadeiras com base em um limite mínimo de votos obtidos pelo partido. De acordo com o texto da nova lei, só poderão concorrer à distribuição destas sobras de vagas os candidatos que tiverem obtido votos mínimos equivalentes a 20% do quociente eleitoral e os partidos que obtiverem um mínimo de 80% desse quociente. É um cálculo complexo, até mesmo para quem estuda o assunto, mas que na prática ajuda a evitar o crescimento dos chamados puxadores de votos, candidatos eleitos por um número muito grande de eleitores que acabam elegendo candidatos menos votados da mesma sigla. Legenda Adriana Zanotto